E aí Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Dead Cells, Metroidvania alucinante aí com elementos de jogo de masmorra ou contrário, disponível aí para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador. Hoje a pedidos a gente vai fazer uma casual run, que nada mais é que jogar o jogo e ir até onde a gente conseguir chegar. Será que ficou esquisito o que eu disse? Tomara que sim. Vamos lá! Muito bem, a gente vai fazer essa corrida no difícil. Não está escrito que é difícil à toa, eu garanto. E a gente já vai indo aí. Mas que arco esquisito! Bom, tudo bem. É o primeiro inimigo diferente. Bom, a gente moeu ele, coitado. Mas, está vendo que ali parece que o ar distorce um pouco. Esse cara aí é jogador de adaga, essa adaga é envenenada, e ele fica invisível também. Esse é o primeiro inimigo diferente que aparece aí no hard. Eu estou muito louco para saber o que essa daga faz, né? Essa, 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 essa flecha. Arco de rocuto marca o inimigo, então recebe 94 de TPS por 20 segundos. Se ele morre, a marca se espalha. Ok. É um efeito legal. Vou pegar mais um pergaminho. Na verdade, é o primeiro pergaminho. A gente sonhou que tinha pego um. Eu não vi vantagem nessa espada. Vou pegar um item qualquer aqui. Dois itens diferentes do que a gente costuma usar de armadilha. Já tem mais um pergaminho. Vou tentar o HP. O bicho está esquivando, hein? Nossa. Não vai dar muito certo não. Vai dar o tempo dos dois minutos, mas pelo menos a gente pegou aí os 30 selas. O que é aquilo ali? Olha, a gente conseguiu acessar uma área secreta. Deve ser pertence do prisioneiro. Ah, é ouro. Achei que era algo... Diferente. Sei lá. O que eu achei que fosse. Vamos para a esplanada dos condenados. Dois minutos, hein? Pelo menos uns 30 mortos a gente obteve. Pegar essa arma lenta? O que poderia dar errado? O que a gente vai investir só numa coisa? Só para gastar. E aqui vamos usar a necromacia. No difícil, estas áreas intermediárias entre os biomas, nem todas possuem a recarga de... De elixir aí. De HP. Então... Muito cuidado. Eu queria hoje, pelo menos, chegar no porteiro. Aqui também já mostra para a gente que fácil que vai ser. Esse inimigo que antes só aparecia na torre do relógio, agora parece como um inimigo normal. Olha só quanto dano, ó. Me deixa, cara. Tomar uma poção. Olha o tanto que dá de dano na armadilha. Ixi, e agora, hein? Só vamos correr. Até que deu certo. Vamos trocar por esses filhaços de gila. Diferente essa arma. Se explodir esse bichinho... É o fim. Interessante aquilo. Muito bem. A gente consegue fazer em menos de oito minutos. Interessante. Essas estrelinhas de gelo, elas... Desaceleram, cara. Nossa. Tomar a poçãozinha. Coisa não é boa. Só vamos. Por essa, eles não esperaram que a gente fosse voltar. Foi rapidinho, hein? Cinco minutos. Menos de oito minutos. Vou pegar um monte de coisa. Vou trocar uma, que essa tá horrível. Se eu continuasse com aquilo, não ia vingar, não, viu? Agora a gente vai colocar a sequência. Por sorte, entre a Esplanada dos Condenados e as Muralhas, tem recarga de gixir. Frasco de saúde, né? Frasco de saúde. Vamos usar o nome correto. Frasco de saúde. E só vamos... A gente é prometido... Fazer o DLC essa semana. Assim que concluísse o... Concluísse o jogo. Só que houveram muitos pedidos aí pra gente fazer uma corridinha e tal. Estamos fazendo a corridinha. Estão quase me arrependendo. Deve ter descido aqui. O que eu quero descer no time? É muito simples. Quero uma porta. O que eu quero recuar, hein? Esse bicho também atira em outras direções, viu? Eu gostei dessas estrelinhas que desaceleram o inimigo. Elas são mais confiáveis que o gelinho. Olha só que beleza. Uma arma pior. Vamos lá pra cima. Eu queria pelo menos chegar no bordeiro. Eu já devo ter falado isso. Sabe como é que é. Deu tudo certo. Meio torto, mas deu certo. Descer aqui. Vamos ver se a gente consegue achar. Aqui mais uma pedrinha. Eu nem acho ruim. Muito bom. O bicho fica muito ler. Vocês viram alguma porta? Eu não vi nenhuma. Estou ficando bastante satiadinho. Não vou conseguir demonstrar pra vocês o que eu queria. Mas tá bom. Vamos continuar. Corrida. Melhorar os pontos de vida e o canibalismo, hein? O que não é canibalismo? É necromancia. Vamos gastar dinheiro com isso. A gente tem coisas parecidas. Despecializa, filhos. Despecializa. Até pro bicho cair, ele cai devagar. Engraçado. Aqui não tem nada, né? Que tristeza. Vamos, vamos, vamos. Falta pouco. A gente ainda não usou essas armadilhas? Nossa. Esse bicho de escudo parece que ele fica umas 10 vezes mais esperto. Legal que dá pra ver toda a animação também. Um bicho desacelerado. Opa! Ah, como ele joga devagarinho? Mais um pergaminho. Vamos dar 50% mais de vida. E nada de porta. O que eu queria mostrar? Quando você joga não há dificuldade. Você mostra ali com uma célula, né? Uma célula. Fica ali no cantinho. E aí com essa célula você consegue abrir as portas. Que tem a indicação de um. A gente vê aqui. Ah, tá um primeiro. Primeiro. Menino das adagas envelenadas. Será que vai dar pra matar todos? O Jim, ó. Resultado? Não matei ninguém. Expectativa e realidade bem diferentes. O bagulho congela, mas também pega fogo. Interessante. Agora é impossível. Ponte negra, muito bem. Tem mais uma descida pra cá. Poxa, uma porta com dois. Poderia ter uma com um, né? A gente não deu sorte nessa nossa corrida. Vamos ver se a gente consegue matar o porteiro aí na correria. Fizemos nada. Eu já imaginava. Agora aqui a gente vai aumentar o... Auxílio, putz. Não era auxílio. Cês tão vendo? Aqui não tem poção pro porteiro. A coisa vai ser difícil. A gente não tem costume com essas armadilhas. Mas, vamos lá. Quantos segundos será que o porteiro mata a gente? Dá uma corrida de leve. Não tem costume com essa равnidade. Olha agora... Onde tem um32py? Vai ser 마무�ilado gay. Vamos lá tem um completely limpidado. Vamos lá também. Tá bom. Já não tem um afiador gay. Lá vem ele. Toma nem meio afiador gay. Muita vai ser adequada. Não tem um afiador gay. Tem que segurar ele até. Eu acho melhor tomar uma poção. O problema é quando ele solta esse bagulho ali. E agora? Acabou a missão, só uma ter distância. Não, não, não. É, não deu pra gente não. É muito dano. E a gente não dá nada de dano nele. É complicado. Bom, tá aí a nossa tentativa. Foi bem mirim, né? Mas... Tá aí. A gente pode fazer outras. É divertido. E a gente tem que fazer, né? A gente teria que conseguir aí... Fazer até as cinco células pra ver o novo final do jogo que tem no DLC. Fica assim então, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Deixa o seu like se gostou. Se inscreva no canal. A gente fez Dead Cells aí completo. Mais ou menos. Faltou duas biomas pra ficar bastante explicadinha. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!